Galera, boa tarde a todos, galera, vocês que estão curtindo aí, assistindo os nossos vídeos no canal Explorando Nosso Nordeste Eu tô aqui, pra quem não conhece, pra quem conhece, essa é a nossa amiga Demario Demario já jogou muito, pra você que não conhece, galera, e quem conhece vai assistir esse vídeo e sabe Que esse daqui foi o melhor jogador na época, né? É, Demario? É, na região aqui Só tinha o nosso amigo Demario aqui, viu? Acaba, pegava uma bola, pegava a bola, não era? Eu era aspirante, eu era aspirante e depois passei pro titular, eu vi no Oleria, no Boa Jesus, no CRB CRB? Até no Azo de Alapirac, eu já ouvi Oi? Já ouvi Vai escutando aí, galera, qual era a posição que você jogava, Demario? Meia água, como é? Eu jogava nas 11 posições, agora na posição certa mesmo era o lateral Ou se não É, volante 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 E armava junto E essa barba, quer fazer o papel do Papai Noel no Natal, é? Queria ir, o Papai Noel O Demario, galera, era Na verdade, era um dos melhores jogadores aqui da nossa região mesmo Eu queria jogar mal o Papa Não é mentira não Papa de Roma Papa de Roma? Papa de Roma Não é mentira não Mas ninguém, mano Que Maria, meu Deus do céu Eu joguei no time do... 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 do Padreiro Era e eu jogava na minha casa E era? Eu jogava O que era? Eu jogava O Pelote É? É? Eu queria jogar no Brasil do Pelote Foi? Brasiliense Brasiliense uma coisa que eu não sabia aqui ele é filho do nosso amigo Abdias ele agarrava de duas bolas você jogava em várias posições até de meia água também jogava era na época nosso amigo Dema toma uma de vez em quando ele de vez em quando ele toma uma e fica caído no chão e o cachorro lamber na boca eu só bebia 4 e 5 garrafas é? no minuto o Zé Garrafão é ele e o Sabonete aqui ao lado Zé Garrafão não jogava não mas você jogou com quem aqui na região? qual foi o jogador bom que você jogou com ele? Amaral Amaral bom jogo o cara queimado o Del o cara queimada jogou chegou a jogar no gameleiro? joguei muito no gameleiro fui campeão foi? fui campeão para o gameleiro campeão regional foi campeão lá fora lá no Recife galera o homem é o Paulo Amatriz é por isso que eu digo moral é todo dele não é Dema? é ou não é Dema? é o time do Deva o time do Deva? já vi está vendo aí esse é nosso amigo Ademario de vez em quando ele é serecheiro também viu galera de vez em quando está cantando as serechas por aí que deixa as mulheres tudo doida né ele deixa as mulheres tão doidas de que a mulher não sabe onde é que bota ele se é no cemitério é no ponto de socorro é? olha galera quer fazer o papel do Papai Noel agora final de agora de Natal né Dema? mas é sério galera o bicho agarrava de duas né duas bolas né Dema? é? é não? tem hora que dá um apagão nele que ele e o sabonete está aqui do lado olha aí está que nem energia né cara é quer dizer que você jogava de com as duas pernas pode ser de perna para cima e perna para baixo né ah galera o homem era jogador bom o seu abdia vem ali ele sabe olha o seu abdia chegando ali era um jogador bom é né o seu abdia? é ele disse que agarrava de duas bolas o seu abdia? agarrava pegava mesmo era ligeiro o homem era ligeiro era né era e hoje eu comi uma eu comi uma desinteria mas me deu uma carne de foico tão grande foi nada e ao contrário só era para dar valor era porque eu não sei falar direito aí é era para dar valor aos povos camarajibanos é o povo sofreu de nós é tudo é verdade o povo tem que saber era para se organizar para se reunir e não deixar nunca faltar nada para o povo camarajibano porque sabendo que o povo camarajibano é uma cidade luz cara se o pessoal entendesse agradecer a essas pessoas idosas que conheceu é Isael que andou junto com a Isael a Isaura Isaura era irmã do pai Isaura está aí vendo? Isaura era irmã do pai Isaura era uma mulher cara o cara olhava assim uma mulher sem sem defeito é né Isaura trabalha com dez homens trabalha ou trabalha mais? trabalha Isaura trabalha muito está viva ela pode ter é nova ainda aquela Isaura ela pode ter uma base assim de uns cento e quarenta e cinco anos assim mais ou menos não porque é com essas idades é para o povo acreditar nisso aí é acreditar pode acreditar que é Isaura e essas pessoas é véia é véia assim querem dizer estão vivas agora só que tem repouso né é né tem repouso Isaura é vivo olha cuidado com essas histórias aqui que o 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 hoje o 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 Eu saia no Confiança, no Dependente, joguei no Asa de Arapiraca, mas você em Arapiraca, você saia do fumo quando dava dor de barriga ou ficava no fumo mesmo? Jogava muito, cara aí. É, né? Joguei na... Conta Preta? Joguei muito. São Paulo? Era. Os daqui, os de lá, os de São Paulo jogavam aí. Galera, segundo o Dema, galera, já jogou até no Palmeiras, velho? Eu ia treinar na usina e eu jogava. Servidinha, o que o senhor vai pra onde? Vai saindo dessa aqui, irmão? Eu vou contar a história aqui. Olha o sabonete querendo. Eu falei pra São Paulo. Eu falei viajar, eu ia no carro do Veneno, que bota adubo. Ih, era. Pra São Paulo? Em cima não tem na barra, né? É. Não tem aquelas coisas. Eu cheguei a comprar, o meu avô ainda me deu um pedaço daquele terreno do Riacho de Varas. Foi nada. Era ali, era da minha família. Naquele campo, no onde fizeram... Quer dizer que hoje você é o dalko mais novo. Ali era da família. O dalko mais velho é Suabdia pra frente, hein? Né, Suabdia? Era. Era, era isso mesmo. Porque os mais velhos que a gente ficou, né? Tomando de conta, que a irmã de Portugal não já diz, aí, tá entendendo? Aí, por isso que tem o campo em cima. Em Alagoas só tem campo, quando chega lá o farol, divide cá o... Aquele pé de pau, a gente ainda foi derrubado, foi baixo. Derrubava, mas não caiu não. Mas não caiu em cima dos coisos. É. A gente derrubava, a gente derrubou os pedaços, os coisinhos. O campo de futebol era desse outro lado, do lado esquerdo, né? Aí tinha os jogadores, tinha o Barriga na Areia, que era um time. E os tão barriados, os tão barriados e costas dos caras. Naquele tempo o nome dos times era o quê? É, barriga na areia? É. Barriga na areia? Jogava no Barriga na Areia, né, Del? A gente montava o jogo pra jogar e tinha o jogador que chegava. Curisco, Chapéu de Couro, Maritaca, Capelão, Sucurico, Pé de Tenga, Carrapato e Giramão. Mas olha... E o técnico era quem? O boleiro do outro lado se chama Doutor Pussu, o Black Central Peitica, o Rolando Papangu, pra ter os quatro jagueiros que estão procurando tudo. É ele? O Diabo meio campo e o outro rabichola, o contra direito é bíblico, não ataca caçalora. O Amador é com coxo, quer coxo, mas joga bola. O coxo ainda jogou um bocado no... Galera, vai se inscrever no canal Explorando Nosso Nordeste. E essa é a história do Dema, né? Não, é a história do Dema. Vou lá e mostra você. Eu sei. Aí no... No do Mário Jorge Moro, rapaz. Manda o povo acretar nessa conversa. Verdade, verdadeiramente. Não é a história, não. Joguei com o Bobo, o Bobo não leva aí. Joguei naquela, aquele time ali, que o Bobo jogava. É? O Bobo, o Bobo é família do... É, família do Péu. Quando eu fui jogar lá fora, o Bobo ainda chegou aí do Péu, do Maru. O Bobo quando chega aí, ele diz, bora, quem é mais jogar futebol, o menino, tudo isso. É, né? É, o menino é tudo, os caras bons da... É porque... Sam Bidia, conta a sua história. Jogava uma bola que não era mole e eu também, também, não era santo, eu também estava no meio. De vez em quando, chegava naquele time do Zé Pratinha, era o Zé Rosquinha, Zé Ruela, esse outro Costa Quente. Ah, Sam Bidia, o senhor disse que, que, como é que se diz, usou um supositório que, que agora, que defecou a tarde todinha, foi dar uma dor de barriga, viu? Oxe, foi uma dor de barriga tão grande. O supositório era grande, era? Olha, foi assim, uma desventaria que eu comi, aí, fiquei com uma carne de poico tão grande, que foi um dia todo em paz. Olha, chega, parecia um rio. Ah, ok. Mas por isso que hoje não trabalhei quase nada. Foi, né? Não andei pra lá, não andei pra cá, nem contei uma história. Ah, é? Eu tenho cada uma história bonita pra contar. Hum. De jogo de bola, de mal-assombrado, de coisa assim nos pés das fontes. Joguei no time do Sombrae. Joguei no time do Sombrae. Joguei no time do Sombrae. Agora o Sombrae era babo que era, porra. Era? É, depois, depois eu, joguei. Ah, o Sombrae é uma vez, eu... Mas ele é bom da porra, eu não sabia que o cara era mesmo, o Sombrae era mesmo. Era? Era mesmo o Sombrae. Galera, esse é o Demo, viu? Ele tá fazendo, ele, porque ele vai passar, ele vai fazer um teste pra Papai Noel no Natal, né, Demo? É. É, aí, é. Pra ver se ele vai assustar algumas crianças, né, no Natal, né, Demo? É, com um saco na porta, com um velho do saco. Ele vai ser o velho do saco, o pau da matria é ele, né, Demo? É o que a gente faz. É o pau, você não. Eu posso, 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 eu posso ainda tava aí num partido aí, velho, pelo menos pra... Acredito, velho, bote fé na sua situação. É porque você tem medo de... Eu nunca fui doido. Você, você, você com o seu sozinho, você tem condições de crescer na vida, cara. Ou alguém, você é um cara inteligente, você... Ah, quer lhe beijar o sabonete, ele tá lá. É, você é um cara que tem inteligência, você é um cara que lutou muito, tem os seus negocinhos, você se candidatava e fazia o negócio certo. Eu nunca fui doido, Demo. É, o candidato aí é um deputado Um senador, um negócio logo Logo deputado, senador, Dêma Tem condições Olha o seu abdia dele arrancando o capim E ganhar pra um Dêma, qual foi o último time Que você jogou? Só que o último time Deixa esse negócio aí, o candidato pra lá O último time Eu não sei se for O O Eu não esqueci Ou se for o Gameleira Peraí, Guilherme O último do Mais Profissional mesmo O último time Parece que foi o time do Dêma O Dêma Ainda joguei no time da Holanda Acabou-se tudo hoje Não existe mais nenhum Não existe, só mudou o nome É, né O coisa que não pode Não pode parar não O time profissional Todo ano ele tem que jogar Tem que ter nessa Parece que o time não pode se acabar E é, né? Não pode não O Palmeira não se acabou O Vasco pediu as nós De levar o time pra lá Você sabe quem é o Vasco do Nego? Galera, se inscreve no canal Explorando o nosso Nordeste Não parou não E aqui é assim Quem deu um paradeiro Foi os profissionales que foram pra fora E voltaram de novo Tá entendendo? Galera, isso aí é tudo verdade Viu, galera? Vai acreditando aí No nosso amigo Dêma, né? Tem Mário Francisco Nívia Pode ligar É Nos clubes que eu joguei E joguei no Flamengo Deu passe no Flamengo do Rio de Janeiro Ó, tá vendo aí, galera? O homem é o pau, viu? Joguei no Flamengo do Rio de Janeiro Pode reparar na camisa Tem uma patrocínia e tem meu nome É Tem um patrocínio Repare que tem A de Mário da Silva Melodento, né? Pode reparar que tem O escudo do passe Camaragibe Em todas as camisas Do Flamengo Tem o escudo do passe Camaragibe E tem o escudo Da cidade Né, a de Mário da Silva Melodento? E o nome É, Sr. Vd? É A de Mário da Silva Melodento, né? O único cara que chegou Assim O único cara aqui De Alagoas que chegou Jorge Chegou A seleção E foi Ex-campeão Ele tem a taça de ex-campeão Tá aí vendo, galera? Tá aí vendo O único cara assim Fobre Reconhecido Lá fora Eu sou reconhecido Como o rei Não tem a cidade de gol Ih Rasval lá na cidade de gol É aqui perto Depois de É aqui Depois de Eu jogava ali No Ponte de Açúcar Ponte de Açúcar É A cidade de gol Eu não joguei no Ponte de Açúcar, pai Tá aí vendo? A cidade de gol Tem tanta foto minha Coisa minha lá De jogador E tem mais a placa Tem mais a coisa lá É, era a primeira divisão No Ponte de Açúcar Eu saia mais o Rafael Primeira divisão Não tem não, tá lá O nome tem mais a placa Pra todo mundo Agora aqui Muitas pessoas Não dá valor A uma lagoana Até pra fazer esse campo Bicho Chiquinha Precisa da minha assinatura O prefeito hoje em dia Só é prefeito Pode perguntar a ele É um cara simples Mas jogou mais nóis Eu agradeço muito Aos outros também As doutoras As doutoras E a todas as pessoas Não sou um cara De ser oferecido Em nada na vida Sou um cara brincalhão Brincalhão eu sou É Sou um cara Conselheiro Esse é o nosso amigo Demi É filho do seu Abdias O maior poeteiro Daqui do Passo do Camarajé Essa vida É, né Mas que são Um povo sofrido É Verdade Verdade E tudo de sua família O povo do Passo é sofrido Você sabe que você é irmão dele São uns caras inteligentes É O trabalhador Honesto O povo camarajubano Um abraço pra todos Eu só queria com os caras Não boliche com essas pessoas Que são meio que Quebam os negocinhos Mas são seres humanos Mas deixa pra lá Cada um que siga Seu caminho Quebra a mão Quebra a mão Não tem uns caras Que quebram a mão Não você não Ô Demi Não, mas é sério Naquele tempo você jogava Pera aí rapaz Naquele tempo você jogava Na posição de meia água também Não, desliz O cara disse Você jogava na posição de meia água Eu jogava Você jogava Várias posições Ficava assim de lado Eu ia ser travante Não queria E aí Já estou atrás da pila Tua mesmo Ô é Ô é Dema Diga Dema Se for não tem nada não Faça vergonha gente Dema Faça Valeu galera Se inscreve no canal Explorando nosso Bom Jesus do navegante né Esse é o Demi Demi